Fala minha gente linda! Estou indo aqui na casa do meu amigo Josué, aqui na roça. Indo aqui pra casa dele, tem esse riozinho que tem que atravessar aqui. Cara, e olha só como é que eu tô. Coisa bonita da minha vida! Tô com uma bota aqui, encheu de água. Que maravilha! Eita, água gelada bonita, minha gente! Oh, lugar lindo! Eita! Eu consigo ver os peixinhos aqui, passando pertinho de mim aqui. Meu Deus! E olha ali, tem um cachorro ali. Agora eu não sei se esse cachorro aqui de quem é. De alguém aqui. E o solzão aqui tá bonito. Cadê você, sol? Olha o sol aí, ó. Oh, solzão bonito! Só faltou tirar a camisa aqui. Rapaz, dá pra tomar um banho aqui nesse rio aqui. Dá pra banhar nesse rio aqui, ó. E olha lá atrás de mim aquelas flores lá, amarelinhas, ó. Fazer um giro aqui pra vocês aqui. Que tarde de domingo abençoada! Estava aqui na casa da minha tia aqui. E agora estou indo aqui, estava na casa da minha tia Flora, 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 com seu filho Adilson. Almocei lá com eles, que almoço maravilhoso, meu Deus. Fizeram almoço lá, que almoço maravilhoso, que costela maravilhosa. Comi uma mandioca lá que a minha tia fez. Rapaz, que mandioca boa! Olha esse riozão aí, ó. O sol tá na minha cara aqui, ó. Olha aí, o sol tá na minha cara aqui, ó. Que sol lindo, ó. Que sol maravilhoso. Que lugar lindo, maravilhoso. Vou aqui visitar o meu amigo Josué. Olha o solzão aí, ó. Cadê você, sol? Olha o sol aí, ó. Cadê você, sol? Sol lindo, maravilhoso. Rapaz, dá pra tomar um banho. Rapaz, dá pra tomar um banho muito bom aqui. Meu Deus, cara. Que água linda, que água maravilhosa. Né, meu amiguinho? Meu amiguinho lá atrás, lá. Não sei o nome dele. Piteco, piteco, que lindo, cara. Meu, rapaz, banhar aqui é bom demais, cara. Olha esse rio aqui. Meu Deus do céu, que água deliciosa, meu Deus. E olha de onde essa água vem lá, ó. E olha de onde essa água vem lá. Valeu, minha gente. Eu fiquei um pouco em silêncio pra vocês sentirem a paz do lugar. Valeu, minha gente. Gente, essas águas aqui simbolizam o Espírito Santo. O Espírito Santo fala pra mim e pra você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha paz eu vos dou. Palavras de Jesus. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quem crê em Cristo Jesus e obedecer os seus ensinamentos do seu interior, fruirão rios de água viva por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Valeu, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.